Música 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 Prefeitos de 13 municípios da região que compõem o consórcio intermunicipal Centro-Sul estiveram reunidos na tarde desta terça-feira, 10 de janeiro, em Camacuã para a primeira reunião do ano, com o objetivo que cada prefeito propôsse ações para vencer a crise econômica. Após apresentarem a situação econômica de cada município, os gestores debateram soluções para superar os problemas das finanças. Conforme a assessoria de comunicação de TAPES, o prefeito Silvio Rafael propôs a união dos municípios da região para criar soluções inteligentes para as cidades. Participaram do encontro os prefeitos de TAPES, Amaral Ferrador, Arambaré, Barra do Ribeiro, Camacuã, Serro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Guaíba, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul e Sertão Santana. Música Música